A CIDADE NO BRASIL Ah, belo couro, né? É, isso mesmo. Temos um showroom no distrito da moda de Manhattan e fornecemos matérias-primas. Matérias-primas italianas para os estilistas americanos. Sapatos, bolsas, tudo isso. Sapatos, acessórios. Nem todos os estilistas têm a oportunidade de viajar para a Itália e obter as matérias-primas corretas. E o couro, principalmente, você precisa tocar. É lindo. E em que posso ajudar? Estamos dando um curso agora. Temos 50 alunos aprendendo os procedimentos básicos para montar uma coleção de bolsas. Eu devia aprender, porque aí faria bolsas para minha esposa e economizaria muita grana. Você pode fazer o curso. Claro que pode. Queremos surpreendê-los com um bolo no fim do curso. Queremos alguma coisa que pareça o couro, mas também com alguns detalhes, como ferragens. Sim, pequenos detalhes, essas coisas. É, o segredo está nos detalhes. Tá, isso aqui me deixa muito inspirado. Eu posso criar várias coisas. Eu vou fazer um bolo lindo. Não se preocupem, vai ser um prazer. Obrigado, grátis. De nada, de nada. Disseram que você estava me procurando. Olha, amor. Precisa dos meus conhecimentos para alguma coisa? Precisa dos seus conhecimentos. E em que? Posso te ajudar em que? Quais são as duas coisas que você mais gosta de comprar? Ah, essa é fácil. Sapatos e bolsas. Beleza. O que eu disse? Você vai fazer um bolo sapato ou um bolo bolsa? Um bolo couro. O que acha desse couro? Vai fazer um desses pra mim. Eu nem, eu nem, nem devia ter falado. Eu tenho um monte de bolsas. Não, você não brinca. Então, quando eu vou comprar uma bolsa, eu procuro uma coisa diferente. Um formato diferente, um visual diferente. Eu quero que o couro da aba seja mais texturizado. E se vocês fizessem uma bolsa vermelha com uma aba com essa textura e a parte de baixo lisa, em vermelho? E com uma fivela ou... Uma fivela. Uma fivela com uma marca, tipo... Tipo o Liza Balastro. Eu pensei no L Grande, de Liza e Liza. É isso aí, isso aí, Liza. Gostei. O Giovanni e a Chiara tinham me dado uma linda amostra de couro. E eu tinha um tapete texturizado com o mesmo desenho. Então, eu ia usar a mesma cor e o mesmo desenho para fazer uma mala. Ia ficar linda. Tá, é isso. Eu quero... Tem que fechar aí. Isso mesmo. O desafio era fazer o bolo parecido com uma mala de verdade. Todos os detalhezinhos precisavam ficar perfeitos, bem retinhos, sabe? Precisa de mais um pouco aqui na frente. A Chiara e o Giovanni entendem de couro, então o bolo tinha que ficar perfeito. Eu gosto desse efeito brilhante. Eu gostei, já tá bonito. Já estávamos finalizando a camada inferior. A Jéssica estava fazendo as alças e a Liza as fivelas. Muito bom. Para a camada intermediária, o Ralph ia criar um cinto. Ele ia esculpir e deixar bem bonito e eu ia fazer uma base de creme de manteiga coberta com açúcar cristal. Depois ia aerografar com corante dourado para dar um pouco de brilho. Isso ia destacar o cinto. Legal, ótimo. É chocolate para modelar? Sim, senhora. Não. Gostou? Como deixou assim? Depois que secou, eu peguei... Fui me gabar e acabei quebrando tudo. Tá muito bom. É, tá ótimo. Vamos usar o outro tapete texturizado para o vermelho. Tá. A camada superior era a bolsa que a minha esposa Liza tinha criado. Então, eu tinha que fazer bonito. Uau, tá ficando bom. Oi, Liza. Olha como essa bolsa ficou linda. Viu a minha ideia da aba? Acho que eu devia começar a desenhar bolsas. Gostou? Eu adorei. Segura aqui. É só grudar, mas precisa grudar na lateral. Eu achei que ficou linda. Meninas, venham aqui ver. Ficou muito bom, não ficou? Acho que ficou harmônico. As cores estão ótimas. Combinam com todas as amostras que ele nos deu. Com os vários desenhos e técnicas. É um daqueles bolos em que tudo acaba combinando. Eu acho que preciso de uma bota, um cinto e uma bolsa para combinar. E eu preciso de outro emprego. Será que eles não podem pagar o bolo? Eu posso tentar. Mas para nós três. Isso. Vou cuidar de todas as minhas garotas. Eu preciso de uma bota, um cinto e um cinto e um cinto.